A audiência pública possa ter se transformado em uma manifestação ao prefeito, ela é muito válida. E eu queria trazer a sugestão de que a requisição dessa carta seja a suspensão da obra. A suspensão da obra, porque é absurdo a gente estar discutindo aqui sem sequer ter o projeto. Se a prefeitura acha que a obra vai ter benefícios, por que não nos apresenta? Por que não mostra os estudos? Se a prefeitura acha que é um investimento bem feito, por que não nos mostra o orçamento? Nós estamos debatendo aqui uma notícia de jornal? Nós estamos debatendo aqui o que exatamente? Cadê esse projeto? É muito absurdo, uma coisa que vai custar tão caro, que vai ter um impacto tão alto, não ser publicizada. Isso é uma questão legal, que não está sendo vedada. E eu concordo muito com o que a Luna disse. Achei muito bacana as falas do plenário terminar justamente com uma moradora que anda de bicicleta, que vai ter também, entende também o que vai ter de impacto. Porque a Luna disse que não é só uma questão de conscientização. E eu quero concordar com isso. É uma questão também de estrutura da cidade. Quando um acidente acontece com uma bicicleta e alguém morre. É uma questão também do planejamento da cidade, das escolhas sobre a cidade, quando algo assim acontece. E é por isso que nós vamos lutar para que essas escolhas sejam feitas pensando no que é para ser o óbvio, no bem da população. E eu queria, vereador, para terminar mesmo, dizer aos representantes da prefeitura aqui presentes, que eu fico à disposição para articular com o Ministério da Cidade a reavaliação do uso do recurso. A possibilidade jurídica de que esses 25 milhões, que não sejam usados nessa obra, mas que não deixem de vir para Natal. Que eles possam ser destinados a outros projetos que sejam realmente úteis para a nossa população. Eu quero dizer aqui que eu posso ir com o prefeito no Ministério das Cidades para a gente fazer a renegociação do uso com diferente destino desses recursos. Parabéns.